Oi gente, tudo bem? Aqui é a Polly, trazendo mais oportunidade pra vocês direto de Goiânia, Goiás. Eu sou aqui na lojagabriela.com, eles têm duas lojas aqui na região da 44, aqui no Mega Moda Shopping e também no Mega Moda Park. Essa aqui é a Gabriela, ela é filha da proprietária da loja, tá? Inclusive o nome é extensivo a ela, e ela vai representar aqui a marca. Tudo bem, Gabriela? Oi, Polly, bom dia, tudo bem? Tudo jóia! Bora lá, vamos mostrar essas peças? Tá tendo muita promoção na loja? Sim, tem peças de R$30,00 no atacado, R$35,00. Ó, bora lá então, eu vou começar com vocês, com as peças de R$35,00. Gente, olha isso aqui, tá vendo toda essa arara? É tudo promoção aqui na loja pra vocês. Como é muita mercadoria, o que eu vou fazendo? Eu vou ir passando aqui, tá? Mostrando assim pra vocês, mas eu já quero deixar bem aberto. Deixa eu ir passando aqui, vou passando as peças aqui, gente, porque é muita mercadoria mesmo, tá? Então assim, vale super a pena. Olha isso aqui, Brasil, olha isso aqui, somente R$35,00, o preço tá excelente. Você que trabalha com clientes mais exigentes, essas peças são bem diferenciadas. Outra coisa que eu quero deixar em aberto pra vocês, são peças muito boas, acabamento impecável. Ó, quando a Poli fala, se você possui clientes exigentes, pode comprar aqui na marca, o negócio é pipoco. Tem cropped, blusinhas, blusinhas de manguinha, blusinha de alcinha fina, de tudo, né, Gabriela? Isso. Ó, e é muita mercadoria, gente. Olha o tanto de peças, deixa eu virar aqui, que eu acho que tá ao contrário. Olha isso aqui. Vem aqui, Gabriela, eu vou ir passando pra vocês, inclusive, deixa eu já mostrar o look da Gabriela. E essa blusinha é um cropped perfeito, é novidade? Isso, é novidade. Que eu vi que tá tendo manequim, né? Gente, Gabriela, conta pra gente, quantas peças é o atacado aqui da loja? Para envio, mínimo 10 peças, e aqui na loja física, mínimo 6 peças. 6 peças? Ótimo, perfeito. Olha isso aqui, gente, pra todos os estilos que você imaginar, você já vai encontrar aqui na marca. Tudo isso aqui, até o momento, é promoção e tem muito mais, viu, gente? Promoção, promoção, entre cropped, blusinhas, blusinhas de manguinha, blusinhas de alcinha, blusinhas de gripe, meu Deus do céu, é trend demais, gente. Olha que linda, já capricha no like. Ó, como é muita mercadoria, eu tenho peças demais aqui pra mostrar pra vocês. Essas promoções aqui valem super a pena, porque tá mega diferenciada, esse cropped tá maravilhoso. Particularmente, eu amei esse cropped. Pra você que também, que curte manguinha, olha esse detalhe, gente, que coisa mais linda. Olha isso aqui, sensacional e o preço melhor ainda. O que eu vou fazer? 35 reais. 35, amiga. Ah, ainda tem essas aqui, Gabriela. Vamos mostrar aqui. 35 também, né? Tudo aqui é 35, né? Isso, as regatas são todas 35. Ó, qualquer uma dessas peças, somente 35 reais pra vocês, lindas de qualidade. E pra quem compra para revenda, isso aqui é pipoco, viu, meu amor? Pode ir colocando aqui na arara. O que eu vou fazer aqui agora com vocês? Gente, vou apresentar a vitrine da loja. Sempre quando eu começo a fazer a apresentação, eu já gosto de mostrar a vitrine da loja pra vocês. Bom, eu sempre falo que as peças aqui são muito diferenciadas. Aqui dá até pra polio mostrar um pouquinho, assim, em detalhes pra vocês. Tudo que eu tô mostrando, além de grade completa, tem cores variadas. Olha esse gripe. Gente, olha isso aqui, que rico. Chique, né, amiga? E tudo que você está vendo, você pode montar aqui o seu combo, montar o seu look, tá? E vai ser um sucesso. Olha isso aqui. Eu sou a da vibe das cores, né? Eu amo colorido, eu acho clássico, eu acho chique, eu acho que traz aquele empoderamento para a mulher. Gabriela, eu queria que você me contasse nesse momento qual é a grade aqui da loja. Do pé ao GG. Do pé ao GG, as blusas? Isso. E as calças? As calças é PMG. Certo. Só pra vocês terem uma noção, ver se eu tô certa. É 60 reais qualquer peça de manga longa? Isso, tem de 50 também. De 50 também? Então já já a gente vai mostrar pra vocês. Mas essas aqui é 60 porque elas são mais elaboradas, certo? Certo. Gente, olha isso aqui. Elaborado e meio, né? Olha que riqueza. Chique demais. Variante de cores. Tem várias aqui pra vocês. Calças alfaiataria. Gente, eu tenho essa calça aqui, ó. Já gravei duas vezes aqui na loja com essa calça. Ela é maravilhosa, clássica, coringa, vai com tudo. Fica super atual, super atemporal. Ah, uma outra coisa que eu gostei. Isso aqui é uma calça na alfaiataria Capri, não é? Porque ela já é mais juntinha ali, ela tem uma... Isso, o tecido é mais grosso, né? Gente, olha que coisa mais linda. Eles estão trazendo muita inovação, viu? Para o alfaiataria. E pra finalizar aqui, tá? Vitrino com vocês. Tem essa peça aqui que tá super diferenciada. Variantes de cores. Vocês podem ver que lá dentro vai ter um monte de cores disponíveis pra vocês. Gabriela, bora mostrar agora o que a gente separou aqui pra eles, né? Gente, olha isto aqui. Segura aqui pra mim, amiga. Olha o tanto de peças incríveis. Essas aqui é 45? Isso, 45. Uau! Foca aqui na peça que eu vou fazer o seguinte agora, gente. Eu vou ir passando, porque assim, variedade de modelos é o que mais tem. É impressionante a quantidade de modelos que tem aqui nessa loja, viu? A minha ideia de vídeo, inclusive vou pedir pra vocês capricharem no like. Como é muita roupa pra gente tentar mostrar tudo aqui pra vocês, eu vou ir passando assim. Ai, gente. Olha que coisa mais linda. Nossa, é tudo muito maravilhoso, né? E o legal é que tudo que eu tô mostrando aqui, você pode fazer um mix. Tem peças aqui que dá pra fazer o conjunto, né, Gabriela? Sim. Ó. As calças, né? Exatamente. Lembrando que a maioria das blusas aqui, a maioria não. Eu acho que é 100% das blusas não são abertas nas costas. Então, isso aqui eu acho importante, porque você que trabalha aí com a moda evangélica, casa super bem. Segunda coisa que eu quero, assim, reforçar pra vocês, isso aqui é um tamanho P. Gente, esse tamanho P aqui serviria em mim. Olha o tamanho, né? Veste um M, né? Veste um M, viu? Então, assim, a forma aqui da loja, ela é muito boa, viu, gente? Segunda coisa que eu quero reforçar pra vocês. O que é crópede aqui, eu vou pegar já já um crópede pra vocês, mas o que é crópede aqui não é crópede curto, não. A proposta da loja, inclusive, é uma moda mais sofisticada, é uma roupa mais diferenciada, que traz aquele empoderamento que deixa a mulher mais elegante. Só pra você ter uma noção, você tá com um crópede aqui da loja. Sim. Fala pra mim, gente, porque a gente, quando a gente vai falar de crópede, a pessoa já imagina que pega aqui, ó. E aqui não, aqui é um crópede comportado, muito bonito. Eu, particularmente, eu gosto de crópede assim, eu não gosto de crópede mostrando barriga, gente. Não gosto, mas cada um com o seu gosto particular, né? Olha que coisa mais linda. Chega aqui de pertinho, só pra vocês verem esse tecido. É um tecido maravilhoso, bem impecável mesmo. E variantes, né, cada uma mais incrível aqui que a outra. As regatas também são do Pell Gegê. Então, e outra coisa, o legal que eu acho é que, por exemplo, você vai encontrar aqui desde uma alcinha fina, porque tem gente que gosta, a uma manguinha que vai atender uma moda evangélica, uma mulher mais comportada, né? Sim. Variedade é o que mais tem, né? É. Gente, vocês vão vir aqui até Goiânia? Você sempre tá aqui na loja? Sim. Bom, você vai achar que é a mesma. Olha o que eu vou contar aqui pra vocês. Elas, elas gêmeas. Olha que chique! É você e a... Júlia. Júlia. Aí você vai lá na loja do Mega Moda, você vai ver a Júlia. Você vem aqui, você vai ver a Gabriela e você vai achar que é a mesma pessoa, né? O pessoal vai chegar lá, vai cumprimentar a Júlia. Oi, Júlia, te vi no vídeo! Porque são iguais, né, gente? Olha isso aqui. Essa é a mesma? Ah, não, né? Não é diferente. Mas lembra? Lembra, viu, gente? Tá linda também. Nossa, maravilhosa. E branco é clássico, né, gente? O branquinho, ele não sai de moda nunca. Ele é atemporal, ele é coringa, ele é o de janeiro a janeiro. Olha que lindo, gente! Ai, eu sou fã desse estilo de blusa, porque eu gosto bastante mesmo. Gente, agora eu vou começar uma sessão aqui, que vocês vão ficar chocadas. Por quê? É as peças mais lindas da vida todinha, agora, nas mangas longas. Essas é as de R$55, certo? Isso, R$50. R$50? Isso. Opa, melhorou, hein, gente? Eu falei R$55, é R$50. R$50, olha que peça linda. Ela tem uma gravatinha? Tem. Olha, chega aqui de perto, Léo. É uma gravatinha mesmo. Olha que linda, gente. Um tecido maravilhoso, é um tecido assim, é uma seda, é uma coisa muito diferenciada. É um crepe de seda, chiquérrimo. Ele é muito, muito chique mesmo. Deixa eu mostrar aqui isso. Olha esse aqui. Olha essa, gente, que bonita. Ela já tem um tecido mais imponente, ela já é mais armadinha. Eu não tenho certeza do nome do tecido, mas ele parece muito, gente, um tricoline acetinado, tá? Ele é um negócio bem diferenciado mesmo. Somente R$50. Essa aqui também R$50? Isso, R$50 também. Isso aqui é uma camisa estilo cropped, não é? É, é mais cropped. Olha que linda. Gente, é gripe que não acaba mais. E vocês sabem que metro de gripe é muito caro. Aqui em Goiânia, quando a gente vai lá na região que revende isso aqui, é bem caro. Outra coisa, a lese. A lese tá super em alta, a lese é chique, é clássico, é atemporal. Essa blusa aqui todinha na lese, gente, por R$60, é um presente pra você. Porque lese é muito caro. Detalhe, ela é toda forrada, olha aqui, gente. E forra, assim, no tom do tecido, então, assim, enobrece muito, tá? Outra coisa, olha esse outro modelo aqui, gente. Sensacional também, maravilhoso. Amei essa, hein? Olha que chique. Nossa, gente, essa aqui é maravilhosa. Somente R$60. Vamos ver, porque tem modelo de mais. R$60, tá arrasando, viu? Cada uma mais linda que a outra. É aquela que você quer até fazer coleção. Do tanto que elas são maravilhosas, né? Olha isso aqui, gente, no branco. Ah, essa aqui é a mesma que eu acabei de mostrar pra vocês, no verde. Isso, no verde. Só que no branco, né, agora. Isso. Tudo aqui que a gente tá mostrando tem muitas variedades, certo? Certo. E a grade aqui, gente, é uma grade que eu gosto muito, porque é uma grade alegre. Eu gosto de cor alegre. Deixa eu te auxiliar aqui. Agora você vai me auxiliar de cá. Gente, deixa eu pegar mais peças aqui. Agora eu cheguei na parte das minhas peças preferidas. Ah, mas eu acho lindo demais. Olha essas camisas. Pra você revender aí a R$199, amiga. Porque essa camisa, ela é diferenciada. Ela é muito chique, ela é muito nobre. Pode ir direto aí pra sua linha de boutique, que aí você enobrece essa peça, amiga. E aí você vai saber o que é ganhar dinheiro. Porque realmente que ela é diferenciada, ela é. Olha isso aqui. Maravilhosa. Qualquer uma dessas aqui, R$60,00. Isso. Grade completa pra vocês. Lembrando que é do P ao GG. Do GG, né? Isso. Que essa aqui é GG, ó. Do P ao GG. Nossa. Pelo amor de Deus. Essa é aquela? No branco? Será? Sim. Tá linda, né? Ah, eu sou fã de cor, né? Então, ai, gente. Eu sou, acho chique demais. Ó. Gente, aqui tô achando bem grande, viu? Nossa, o G. Se você realmente, acho que o G, você pode comprar o M. O G aqui é muito G, gente. O G é um GG em muitas lojas por aí. Então, eu acho que se você quiser levar no tamanho G, você pode pegar o M. Porque ela é grande. E isso é uma vantagem muito grande. Porque, geralmente, as pessoas aqui da região, elas não têm uma grade muito grande, não, tá? Olha que chique. Essa aqui também tá a cara da riqueza. Todas essas camisas que eu apresentei até agora pra vocês, na minha opinião, elas estão assim, ó. Fora da curva de maravilhosas. Sério. E pra gente finalizar aqui com vocês, temos esse outro modelo aqui, que ele é sensacional. Olha que lindo, gente. Isso aqui também é um clássico, viu? O xadrez no colorido. Agora que a gente tá chegando, né? Ao inverno, inclusive, vai começar a usar xadrez com tudo. Esse aqui tá sensacional. E esse aqui é o que usa-se o ano todo. Porque ele tem cor. O branco é uma cor clássica, que não sai de moda. É coringa. Vai de janeiro a janeiro. E é super elegante. Temos também esse outro modelo aqui. Olha que sensacional, gente. Chiquérrimo, Brasil. Maravilhoso. Olha que luxo. Perfeito. E qualquer uma dessas peças anunciadas aqui pra vocês, somente R$60,00. Amei o preço. Tá barato, né? Luzas bem trabalhadas. Você concorda comigo que até aqui na nossa região a gente encontra dessas aqui a R$99,00? Sim. Encontra, gente. É verdade. Encontra. R$89,00 aqui. Nesse shopping mesmo aqui, eu já vi bem similar por R$89,00 no atacado. Sim. Cara, R$60,00 tem uma diferença muito grande. Pro atacadista final, nossa, é muito grande. Eu trago pra vocês os melhores lojistas de Goiânia e Goiás. Agora, ó, esse vídeo merece muitos likes. Eu vou te explicar por quê. A gente já iniciou o vídeo com uma promoção, uma mega oportunidade. Olha o tanto de peças que tem aqui na loja. Você pode chamar as consultoras de vendas. Elas vão auxiliar vocês. Se eu revendesse roupa, eu não perderia essa oportunidade. Porque uma peça dessa aqui, de R$35,00, que você vai fazer uma economia de R$10,00, R$15,00. Menina do céu, é a sua oportunidade. Vocês enviam para todo o Brasil? Sim, para todo o Brasil. Transportadoras, correios, cursões, aéreo, tudo? Tudo. Passa Pix aqui na loja, cartão. Como que funciona? Isso, passamos Pix, cartão também, com crédito e débito. E é isso. É assim, né? Tá bom, gente. Muito obrigada por assistir. Capricha no like. Obrigada, viu, Gabriela? Obrigada, eu. Gente, muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, só uma coisinha. Gente, corre. Quem vai na frente, beba água limpa com essa promoção aqui. Se eu fosse você, agora eu correria. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.